Eu acho que é o partido mais importante de todos os esportes. É impressionante o que se vive em uma semana, em um dia de um clássico. Eu me lembro do primeiro que eu joguei, o Barça-Madrid, no Camp Nou, ante os Galácticos. Que passo que tinha o Madrid. Hemos ganado 3 a 0, foi uma tarde e noite inovidável. E sempre é algo especial, por a qualidade técnica que há no campo. Sabemos que são dois dos melhores equipos do futebol mundial. E sabemos que representa ganhar um partido como este. Seguramente vamos ver outra vez um grande partido, que a gente o desfruta. Uma das coisas que aprendi no futebol foi preparar-me sempre para qualquer partido, no mais alto nível possível. Todas as semanas, todos os treinos, me preparava como se fosse jogar na final de um mundial. Acho que isso foi importante na minha carreira deportiva. No final de tudo, não éramos perfeitos, perdíamos, nos equivocávamos algumas vezes, mas a preparação para o partido, para o Madrid, ante o Madrid, era a mesma preparação para outro partido. Mas o ambiente era diferente. Então, temos que mentalmente estarmos mais enchufados em tudo isso, encendidos com a mente aí, atenta, porque ganhar um partido como este é fundamental para toda a temporada. Me gostava muito jogar contra o Madrid quando tinha Roberto Carlos por delante. Somos muito amigos, quase irmãos. Um grande amigo que o futebol me deu. Então, era diferente estar aí por delante, ter que fazer a jogada, uma falta alguma vez, tentar um drible. Mas o bom do futebol é isso. Roberto, na minha opinião, foi o melhor lateral da história do futebol. Impressionante o que ele fez. E estar aí por delante de um partido era espetáculo, especial.